Como ativar a monetização do canal? A ativação do YouTube é um dos momentos mais emocionantes para quem tem um canal aqui no YouTube, pois trabalhamos muito mais do que qualquer pessoa que não tem canal para se imaginar, mas enfim, quando chega esse momento não tem como não se emocionar, mesmo que não seja o primeiro canal, que é no meu caso, mas para você que é a primeira vez, eu vou te mostrar como faz ainda melhor pelo celular, mas antes disso, se inscreve já no canal, ativa as notificações, assim você fica por dentro de todos os conteúdos. Então pessoal, aqui eu estou no YouTube estúdio e aqui está as métricas assim do canal, só para vocês conferirem, aqui agora eu estou com 1.012 inscritos, o tempo de exibição, eu vou clicar para vocês verem e vou colocar aqui nos últimos 365 dias, então em 365 dias, que é o que vale para o YouTube, está com 4.093 horas, mas aqui não importa o tempo de exibição, o que vai importar é aqui onde está esses ganhos, então eu vou voltar aqui na tela do painel e é aqui ó, em ganhos, que a gente pede a monetização, então vou clicar aqui em ganhos, aqui geralmente ele demora uns dois dias para atualizar as métricas, sendo os escritos e também as horas, daí quando o painel está assim ó, vou rodar aqui para vocês verem, ó, ele fica dessa forma, e está aqui ó, você desbloqueou nossas novas formas de gerar receita, então vamos aqui começar, ó, clica em começar, lá, você fez uma parceria com o YouTube, e aqui mostra que eu já estou usando a assinaturas, que é a que ele seja membro, e os supers, né, que é o supers stickers, esse daqui eu já tinha ativado, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição mostrando como eu fiz para ativar, para ativar essas dois tipos de monetização aqui, você precisa ter 3.000 horas e 500 inscritos, só que agora a gente vai aqui ó, anúncios da página de exibição, o que a gente quer é os anúncios na página de exibição, então é esse daqui que a gente vai ativar agora, e anúncio do feed do shorts, mas a gente vai aqui ó, aqui ó, anúncios da página de exibição, é só clicar aqui em cima, ó, lá, ganhe com os anúncios e com o YouTube Prêmio na página de exibição, e é só vir aqui em ativar, ó, daí vocês leem o termo aqui, como eu já tenho mais, é, outros dois canais monetizados, eu não vou ler, daí vem aqui ó, eu aceito os termos, e aceitar, primeiro eu tenho que clicar aqui, e aqui ó, aceitar, daí aqui tá pedindo para revisar as configurações padrões dos anúncios, ó, inserir anúncios durante o vídeo, que você concorda que o YouTube vai inserir anúncio, né, durante os vídeos, e vem aqui avançar, aqui tá ó, você quer ativar a monetização de quais vídeos? Já coloquei todos, ó lá, ativar monetização em tudo, e prontinho, veio a mensagem que os seus vídeos vão ser monetizados, ó, e já tá tudo certo, quando ativa a primeira monetização, que é esse daqui da assinatura, e esse, supers, é, eles demoram dois dias, mas como eu já fiz essas aqui, essas duas monetizações, eu já ativei, aqui ele já mostra que já tá disponível, ó lá, você tá usando o anúncio na página de exibição, assinatura e os supers, pode clicar aqui ó, anúncios na página de exibição, olha, ele já tá ativado, eu vou voltar, aqui o meu também já tá ativado, olha, tá vendo, tá tudo ativado, vou voltar, e aqui o supers, eu não gerei receita com ele, mas ele tá ativado, super simples assim, pessoal, e aqui já fica, olha lá, você fez uma parceria com o YouTube, outro vídeo que eu ativei essas duas monetizações, eu vou deixar aqui pra vocês, na descrição, pra vocês dar uma olhada, e aqui também tem, ó, anúncio no feed do shorts, você tem que ativar aqui também, ó, então eu clico em cima, a mesma coisa, ó, anúncio no feed do shorts, você rola e ativa aqui, ó, ativa, rola, aqui o certo é você ler tudo, ó, coloca aqui, aceita os termos, aqui, e aceita aqui, ó, ó, agora aqui já tá tudo ativado, ó, anúncio na página de exibição, anúncio no feed do shorts, as assinaturas, os supers, agora aqui, a única coisa que faltou é pra divulgar o trabalho, numa loja, né, aqui ó, divulgue produtos da sua própria loja no seu canal, aqui é um outro tipo de monetização que a gente não vai fazer agora, e agora já tá tudo certo, pessoal, já tá, é bem simples assim mesmo, ativar a monetização, e só pra conferir, pessoal, pra ver se tá tudo certinho, a gente vai voltar aqui no painel, eu vou vir aqui em conteúdo, podia já vir direto, e olha aqui, ó, tá vendo, marcado aqui com o cifrãozinho, ó, estão todos ativados, ó, vocês rola, e conferem se aqui tá tudo ativado nos seus vídeos, olha, olha aqui tá em amarelo, ele tá, não tá adequado, daí eu preciso ver certinho porquê que é, mas se dá uma conferida, ó, tudo, o cifrãozinho aqui está em verde, ó, tá, olha, no meu, só aquele ali mesmo, que tá em amarelo, olha, tá tudo certinho, então vocês dão uma conferida, e aqui, ó, e volta aqui, e aqui, por aqui, tá tudo certo, então é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado, e eu aguardo você no meu próximo vídeo, até mais! Tchau, 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 tchau!